Olá, galera! Pra quem não me conhece, eu me chamo Nilda Mendes e eu acho que vocês devem estar se perguntando o que eu tô fazendo no canal da maravilhosa Jan. Bom, gente, hoje eu tô aqui no canal dela pra falar pra vocês que eu tenho um canal. O meu canal é novo, tá? O meu canal, ele vai ter várias coisas legais. Vai ter dia a dia, vlog, maquiagem, receitinha. Vai ter de tudo um pouco. E hoje eu vim aqui convidar vocês a virem conhecer o meu canal, tá? Eu espero que vocês gostem. Um beijo no coração de vocês e eu espero vocês lá. Oi, gente! Tudo bem com vocês, meus amores? Ainda na cama. Começar a vlogar pra vocês aqui o nosso dia, né? Que eu sei que vocês gostam muito e como já tá tendo muito já na cozinha, vamos mudar um pouquinho e trazer a minha rotina, né? Minha tá aqui em casa. Mas hoje também vai ter já na cozinha, né? Vou mostrar pra vocês o que eu tô fazendo o almoço de hoje. Enfim, vou tentar gravar o dia todo. Eu já acordei já faz um tempo, a gente tava aqui dando, respondendo alguns comentários, alguns directs. Tô com a camisa de Mo. Muita gente tá perguntando, gente, por Mo, né? Porque eu não gravo ele nos stories e tal. Gente, Mo, trabalho dia todo, ele chega muito cansado. Às vezes tarde. Agora sim, né? Gente, olha só, gente, muito bom. Eu tô aqui, despertei. Bom dia, né? Bom dia. Vamos embora cuidar, como eu sempre falo, né? É o nosso lema. Vamos embora cuidar. Olha a sala. A sala tá arrumadinha. A gente arrumou ontem. Só tá ali a bicicleta de moho, Brian. Acordou a quase agora. Com os pratos pra guardar. Só guardar mesmo. Bom dia, mãe. Bom dia, meu amor. A mãe já tá aqui cuidando. É, me estressada já. Ouça, ela acordou cedo, viu? Acordou. Menina inspirada. Ó. Já tá ali colocando as roupinhas. Pronto, a mãe já tá aqui. Tem umas roupinhas ali também, estendidas. O que eu fiz pra guardar. Pra ele tá com as fiquedras. A gente tá aqui estudando no quintal, né, Léo? O Léo tá fazendo a tarefa dele, ó. Pra escola. Aí, Brian aproveitou e veio estudar com o Léo também, olha. O Brian fez bem colorido, né, mamãe? Vai, desenha. Ó, o Brian tá aqui desenhando. Olha que arte. Vamos tomar banho já, já, viu? Vai dar 865. Olha. 865. 865? Foi a matemática dele. Brian ali, eu estudando também. Já os dois vão tomar um banho. É, mamãe? Vai. É, desenha. Fala desenho, bem bonito. Olha a tarefa de Léo. Vamos embora tomar café. Café da manhã tem os pães. Olha os pãezinhos. Quem gosta da manhã, viu? A louca do pão. Aí aqui tem mortadela. Vou tomar esse leite aqui, ó. De caixa. Começar um pãozinho mesmo, ó. Tá aqui meu leite. E a madame ali, ó. Fazendo pão. Eu já tinha feito a papinha de Brian, ó. Mas estava quente, né? E aí, ó. Esperei esfriar. Ainda tá aqui, morninho ainda. Já, já. Vou dar ele. Ó, Brian tá aqui, hein? Ei. Tudo bom? Oi. Bateu. Bateu? Olha os cabelinhos. Olha. Nenê tomou banho? Vamos comer. Papinha. Eu tô dando a ele, gente. Porque ainda tá quente, hein. E aí aqui eu dou uma esfriadinha, né? Tá quente ainda essa papinha. Faz tempo que eu já fiz. Mãe, vamos? Vamos. Vamos. Vamos cozinhar hoje, eu. Mãe, é na cozinha. Euzinha. Oi, viu? Mãe, eu já me sinto embora, né? Cuidar, fazer o almoço. Aqui tá feijão. Já coloquei de molho, né? Pra cozinhar mais rápido. Então tá aqui nosso feijãozinho. Eu acabei de colocar pra Brian. Água de coco. Ele gosta muito, viu? Olha só. Tá vazio o coco. Ele bebeu. E o canudinho que ele gosta. Ok. Amanhã vai abrir que ela quer a carne. Aí vamos embora aqui fazer o nosso almoço. Já facilitei aqui, ó. Já cortei tudo. Aqui embaixo tem cebola, pimentão. Aí aqui nessa parte que vocês estão vendo aí. É linguiça mista, charque e coentro. E aqui, ó. No triturador de alho. Nosso alho. Olha só. Bem trituradinho. Olha só que maravilha. Alho é vida, viu? Aí tá aqui. Nosso feijão. Que eu também já mostrei pra vocês. Já que demoro. Vou lavar ele. Aqui nesse pote, ó. Tem carne moída. Tá congelada, gente. Olha só. Congelada mesmo. Pedrada. Já lavadinho. Coloquei aqui na panela de pressão já. Aí eu vou colocar água nova. Ó, a água que vai ser pra cozinhar. Né? O nosso feijão. Pronto. Agora eu vou colocar nossas misturas, olha. Todas lavadinhas aqui. Aí eu vou colocar colorau. Cominho. E aqui, olha o nosso alho. Triturado. Aí aqui, ó. Aprendendo com a maninha. Ó. Aprendendo com a maninha. Como é que a gente faz? Ó, aprendi com ela aqui, ó. Olha. Assim, né, mãe? Ó, pra aproveitar. Pra aproveitar. Ó, aproveitei tudo. Ela veio a participar da cozinha. Ela não fala. Eu não me participei pra nada. Só vim olhar. Olhar nada. Vamos. Aprender com o jantar. Aprender. Eu não sei de nada. Sabe não, inocente. E olha o que elas fazem. Aprender a cozinhar. Sem eu ensinar, viu, gente? Verdade. Não ensinei a nenhuma. A fazer nenhum feijão. E hoje elas sabem fazer de tudo. Não hoje. Amanhã é manhã na cozinha. Amanhã já tem de hoje. Viu? Amanhã tem cozinha, não. Olha só aqui já o nosso feijão. Prontinho. Com as verdurinhas. Todo arrumadinho. Pra finalizar o nosso feijão e ficar muito gostoso. Um sazão do Nordeste. Mexer aqui e colocar no fogo. Olha só. Acerola. Tem mais acerolinha aqui, ó. Agora eu vou só tirar esses pitoquinhos delas. Pra fazer um surquinho. E aí Já estou aqui fazendo nosso macarrãozinho. Apareci aqui agora, né? Já está no fogo o feijão e o macarrão já está quase prontinho. E agora eu vou fazer, gente... Vou também tentar passar a receita para vocês. Já fiz aqui uma vez no canal. Mas eu vou fazer novamente, fazer panqueca. Muito fácil, não tem segredo nenhum. Coisas que a gente tem em casa. Então eu vou passar para vocês. Vamos embora fazer, porque tem carne moída aqui. Então o recheio da panqueca vai ser carne moída. O suco já está na geladeira, eu botei para gelar. E vamos para terminar o nosso almoço. Vamos lá para a receita. Aqui a farinha de trigo, eu vou guardar. Enfim, eu separei aqui duas xícaras de farinha de trigo. Três ovos, tá bom? Três ovos. Esses dois copos de farinha de trigo. E a mesma medida de leite, entendeu? No caso vai ser dois copinhos também desse de leite. Vou colocar aqui dentro os três ovos, tá bom? Vou colocar a medida de leite. Vai ser nesse copo aqui, ó, do leite. Vou colocar aqui, ó. Ó. Uma medida. Que nem a da farinha de trigo. De novo. Dois. Dois daquele de leite, ó. Dois desse daqui de farinha de trigo. Dois. Pronto. Essa é a receita, gente. Três ovos. Duas xícaras de farinha de trigo. E duas xícaras de leite. Ó, tá prontinho aqui a massa, né? Se vocês repararam, eu coloquei uma pitadinha de sal. Eu tinha esquecido de dizer pra vocês, mas coloquei uma pitadinha de sal e eu coloquei durante o processo. Aí tá aqui a massa prontinha. Agora nós vamos pro fogo pra fazer nossas panquecas. Vamos usar, ó, a carne moída, gente. Tá bem sequinha essa carne moída aqui. Já tá pronta, viu? Temperadinha e tudo. Vou colocar, olha, um fiozinho de óleo. Da nossa massa. E, ó, dá uma espalhadinha assim, ó. Tá, olha. Dá uma assadinha de um lado e do outro. Pra gente virar. Olha só. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó. Nossa panqueca. Ó, agora é só, é, girar. Gente, segredo nenhum. Olha só já. Ó, esse lado, olha. Já ficou pronto. Tá vendo? Ó. E já mexer aqui, ó. Girar a frigideira. Panqueca eu acho uma coisa tão fácil, né? Eu acho um ingrediente tão simples que a gente usou o quê? Ovos, leite e farinha de trigo somente. Olha só. E tem que ter o recheio, né? Mas aí o recheio vocês fazem do jeito que vocês quiserem. Pode ser frango, pode ser qualquer recheio. Aí, ó. Vou girar agora. Assim, ó. Já girei. Olha só como fica. É pra ficar nesse ponto, tá, gente? Pra não queimar e também não ficar cru. Ó, nossas massas aqui todas prontinhas, gente. As panquecas. Ó, e vocês veem que dá pra fazer um bocado, olha. Olha só. Com apenas essa medida que eu passei pra vocês. Olha que maravilha. Panqueca é vida, viu? Então vamos embora montar aqui, né? Aí eu tô aqui com a nossa carne moída, ó. Tá bem sequinha ela, então... É, vamos embora montar. Tá bem sequinha ela, né? Não vai pegar seu próprio, né? Tá bem sequinha ela, né? Tá bem sequinha ela, né? E aí Tá bem sequinha ela, né? Tá bem sequinha ela, né? O nosso almoço prontinho Já saiu Começando por aqui Nosso macarrão Olha a cara desse macarrão Lindo Bem soltinho Já virou a pressão E olha só esse feijão como está Também está muito gostoso Está bem grossinho Está aqui com as chaves Com as verduras Oi meu amor E aqui estão as nossas panquecas Olha quantas eu fiz Olha essa pequenininha que é de Brian Olha que bonitinha essa panquequinha Com a carne moída Deixa eu virar aqui para vocês verem O recheio aqui dentro Todas bem recheadinhas Então está aqui Vamos embora almoçar Olha quem está almoçando ali Olha só para Brian Eita Oh gente Ele come tão direitinho A Brian está almoçando É a galinha O Léo está ali almoçando Está gostoso Olha o seu suco aí Pega o seu suco Olha o rapazinho O rapazinho mais lindo Almoçando E gente Aqui está o meu suco E olha aqui o meu almoço Olha só que maravilha Feijãozinho aqui Com calabresa Shark O macarrãozinho E a nossa panqueca E aí minha gente Vamos Lá vai Né? É Vem a tapiana Lá vai Olha E Léo Léo está aqui Todo arrumadinho Oi meus amores Vou levar meu bebezinho Para a escola Beijo Ela nem almoçou Para provar Falei que está bom Mas eu vou comer Quando eu chegar sim Ué Só é ajeitando Mamãe Pode Olha para o Léo Arrumando mamãe Arrumado já para Para o colégio de tênis A roupa dele É minha mochila Meu Deus do céu Cadê minha mochila E a mochila nas costas Leonardo Está isso assim Olha Vamos ver ela se arrumando Até para ir ali Levar o menino na escola Olha Ela está passando rímel Se arrumando Não Brian Ele foi o que mãe? Rebrou meu batom Enfiou o dedo assim Puf Lá já era Deixa por aí mãe O batom dela Menino Boca do Kisuki Boca do Kisuki Brian está ali Brincando com o Léo Aí ele vai para a escola Pronto Brian vai ficar doidinho Mamãe vai brincar Com o Tica Está todinha Vem sim Coloquei aqui O que sobrou do almoço Para ir para a geladeira Aqui é o macarrão Que sobrou Aqui é feijão E aqui também é feijão Vou colocar para congelar Olha só que maravilha Aí está aqui Feijão Feijão Dois potes de feijão Esse daqui de macarrão E aqui a panqueca Deu para fazer muita panqueca Gente Manhã comeu uma Eu comi uma E Léo outra E ainda coloquei aquela pequenininha Para a Brian E olha quanto a gente ficou ainda Mas é bom né Já dá para a gente jantar Deixa eu aparecer aqui Olha Ai gente Estou com preguiça É normal né Muito bom o almoço Muito bom E vocês viram agora Eu tenho tudo nos potinhos Já está tudo guardadinho No freezer Nosso almoço Amanhã é só tirar E preparar Ajeitar É isso gente Vamos finalizar o vídeo Porque já ficou um vlog Bem legal Desde que eu acordei Que eu estou gravando para vocês Gravei o café da manhã Gravei algumas coziduras Da manhã aqui E gravei Já na cozinha Foi uma mistura muito boa né Porque geralmente Eu faço só já na cozinha Mas hoje teve vlog E cujando a cozinha Fazendo panqueca 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 É tudo de boa É vida Muito gostoso Muito bom mesmo E muito fácil de fazer Façam do jeito que eu passei a receita Meio enroladinha Mas eu consegui passar E eu espero muito meus amores Que vocês tenham gostado Tá bom Desse dia aí com a gente Já está tarde assim Amanhã foi levar ela para o colégio De lá Ela foi resolver umas coisas E eu estou aqui com o Brian Sim Amanhã está praticamente morando Aqui em casa né Porque meu irmão está Estudando aqui perto de casa Então amanhã tem que estar aqui Para estar levando ele para o colégio Está sendo maravilhoso É tão bom né Ter a mãe da gente Pertinho da gente E amor Gosta muito de mãe Amanhã gosta muito de amor Eles se dão super bem Então está tudo certo Está tudo família Como vocês viram Apareceu no começo do vídeo Nilda Aquela linda e maravilhosa Se apresentando para vocês Você viu que ela é muito espontânea É uma pessoa muito simpática Legal demais Você vê assim A simplicidade no olhar dela É o jeito dela falar Eu gosto muito dela Gente Sério Eu estou encantada Apaixonada por essa mulher Super me identifico com ela O jeito doidinho dela É o meu jeito Então sei que vocês vão gostar muito Da Nilda Ela tem um canal aqui no Youtube Como ela falou para vocês É um canal novo Mas que já tem muita coisa legal Lá no canal da Nilda Vocês vão encontrar vlogs As coisas de dona de casa Dia a dia Receitas Dicas de dona de casa Então não perde tempo Tá bom Fora que a Nilda É uma pessoa muito legal Simpática Humilde Então vale muito a pena Conhecer o canal dela Corre no canal da Nilda Tá certo Eu vou deixar aqui na descrição Do vídeo Para vocês e conhecerem ela Se você gostou Não esquece de deixar o gostei Não é estilo Se inscreve no canal Para não perder mais nenhum vídeo Um grande beijo E até a próxima